Nesse vídeo aí, a gente vai ver o rolê ali pra criar o HTML e o CSS do input, beleza? Bem de boas, bem tranquilo, igual a gente já fez ali do label e também do nosso title. Então, partiu, vamos ver como é que vai sair esse rolê, ó. Então aqui, ó, a gente tem no nosso layout essa mutreta aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, que eu deixei os bagulho abertos aleatórios. Ah, pronto, aí, ó. Esse input que a gente tem que fazer, beleza? A gente tem que colocar essa borda, esses rolê todos. Então eu vou começar também pelo HTML, igual a gente já fez anteriormente. Então eu vou pegar aqui, ó, dentro do HTML. abaixo do nosso label, eu vou criar aqui um input. O input, ele pode ter vários tipos, né? O padrão aqui, quando você digita input e dá um enter, opa, input e dá um enter na felicidade, ele deixa o tipo como text. Text foi ótimo, né? É o nosso text chavoso aí. O que é o text? Qualquer texto, mas você tem o tipo numbers, tem vários tipos aqui que você pode especificar pra restringir um pouco o conteúdo ou melhorar a forma como o usuário insere o conteúdo. No nosso caso, a gente quer um texto mesmo, pra encher de qualquer coisa. E quais são os tipos que existem, né? Caso você queira procurar. De novo, né? MDN, input e vê lá o que que tá na MDN. Ó, vamos dar um bisu aqui na MDN, ó. Se tem alguma coisa sobre os tipos aqui. Vamos ver se ele passa alguma coisa nesse rolê. Não? Data list? Min partner? Não, não, não. Cadê? Acho que não é nessa página. Se é, opa, deixei passar. Quando eu não acho assim rápido, eu sou bem preguiçoso. Eu venho aqui no DuckDuckGo no Google de novo. Aí eu vejo se eu acho alguma coisa. Talvez... Ó, aqui tem o data number. Por que que não apareceu? Qual que é o rolê? Aqui do lado, será? Ah, aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Aqui do lado tem todos os tipos, ó. Input types, ó. Que chavoso, ó. Tem tudo, tudo aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, se você quiser ver todos, vê todos, ó. Tá vendo os de data? Ó, que legal os de data. É bem legal, né? Então, dá pra você estudar todos os tipos aí na paz. Mas, no nosso caso, como a gente tem que resolver só esse problema agora, a gente vai aí no text padrãozão. Vou salvar, vou lá no navegador e vou dar uma olhada como ele veio, ó. Ele veio um quadrado até que tá ok, né? Um retângulo, na verdade. Só que não na dimensão que a gente queria. Então, a gente tem que primeiro setar as dimensões. Então, vamos lá no nosso CSS. Vou criar o CSS aqui, ó. Dentro da palestra CSS, criar um novo CSS. E vou chamar de input.css. Beleza? Lembrando que a gente tá separando em pequenos componentes. Ainda não tá se preocupando tanto com a nomenclatura, nada muito complexo. Mas, depois, no mês pra frente, a gente pode se preocupar. Então, aqui no nosso index.html, a gente tem o input. E aqui no nosso index.ss, a gente tem que criar o seletor de tag. Que vai pegar pela tag input, abre o bigode, fecha o bigode. E aqui a gente põe as características que a gente quer na parte visual. Beleza? Vamos olhar no nosso Figma, a largura. A largura, quando você seleciona, aparece do lado direito. Também aparece como uma miniatura aqui, ó. Se eu der um zoom, talvez fique um pouco melhor. Deixa eu ver se vai dar pra dar zoom. É, não melhora não muito, não. Mas tá aqui, ó. 420 por 45. A largura de 420 por altura de 45. Então, é isso que a gente vai colocar. A largura é o width de 420. Opa, 420px. E a altura, que é o height, que é de 45px. Beleza? Essa é a estrutura que nós temos aqui pra gente. Antes, eu tinha uma dificuldade bem grande de lembrar qual que era a largura e qual que é a altura. Então, eu vou te dar uma dica aqui que eu usei durante muito tempo pra lembrar. Eu lembrava o nome das duas propriedades, mas não sabia qual que era a largura e qual que era a altura. Como que eu decorei? O W, ele é mais largo. E o H, ele é mais alto. Sacou? H, que é a altura. H, mais alto. W, que é a largura. É mais largo. Essa é a ideia. Pode ver aqui, ó. É mesmo, ó. Toda letra. Toda letra aí nos rolês aí, dá bom. Então, feito isso, vamos ver se já foi ali. Se eu voltar ali no nosso navegador, dar um refresh, nada foi impactado. Por quê? A gente esqueceu aqui na index.html de importar o chavoso CSS que a gente acabou de criar, ó. Então, eu vou dar um link, vou dar um enter, CSS, barra, o nosso input. Ó lá. Input CSS, salvou, volta lá. E foi legal, ó. Já tá a largura ali pra gente. Só que tem uma bordinha arredondada. Não sei se você tá percebendo. Eu não quero essa borda arredondada. Eu quero essa borda secona. Como é que a gente faz isso? Vou ter que tirar essa borda arredondada. Pra tirar a borda arredondada, border-radials. Radials é de raio. Eu vou deixar zerado. Salvou. Ó lá. Tirou a bordinha. Ah, eu quero mais arredondado. Tudo bem. Você pode colocar aqui, ó, 20px e deixar ela mais arredondada. Legal? Então, é assim que você vai aplicando a borda, a felicidade. Eu não quero. Eu não quero sem borda. Então, zerar e tá feliz pra gente, né? Agora, tem uma borda aqui, ó, que a gente tem que aplicar porque essa borda ficou feiona, né? Essa borda não tem nada a ver com o nosso layout. E tem uma borda ali. Não sei se tá vendo. Uma borda preta, ó. Aqui embaixo, você pode ver as características da borda. Ela tem 4px e solid na cor preta. Juro pra você que tá escrito isso daqui. Não tem como dar zoom. Me desculpa, mas eu leio pra você. Tá escrito border 2 pontos, 4px, espaço, solid, espaço, lasanha, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu não sei se eu falei a quantidade 0 certa, mas tá ok. Então, eu vou copiar esse rolê. Beleza? Lasanha, cerquilha, jogo da velha, como você quiser chamar. Hashtag. Eu gosto de chamar de lasanha. Tá aqui a estrutura pra gente, ó. O nosso border, 4px, solid, o nosso rolê. Salvou, volta ali no navegador e já tem ali a nossa borda na suavidade. Feliz, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Colocar aquela sombra. A gente tem uma sombrinha na caixa aqui, ó. Bem marota. Você está vendo aí? Eu vou tirar o foco aqui, ó. Talvez você veja um pouco melhor. Tem uma sombra ali que a gente tem que aplicar. Felizmente, a sombra também já é criada aqui. Não é igual a do texto. No nosso texto, lá no nosso title, a gente tem aqui, ó. Text Shadow. É parecido, mas é na caixa que a gente quer a sombra e não no texto. Então, já que a gente quer na caixa, o que a gente vai fazer aqui no nosso label? A gente vai jogar... Nosso label não, perdão. Nosso input. A gente vai jogar um Box Shadow. Que é o mesmo padrão. Então, o primeiro valor é o eixo X, portanto, horizontal. O segundo valor é o eixo Y, portanto, vertical. Esse aqui é o Blur, aquela esfumaçadinha que dá. E esse daqui é a cor. Esse aqui era bem óbvio, desculpa. Ah, a galera perguntou aqui na live, na Twitch. Eu esqueci de avisar você também. Qual que é a extensão que eu uso para realmente aparecer essas cores? Você vai ver que no seu não está aparecendo essa cor, mas está aqui. Vai aparecer apenas o quadradinho para você mudar a cor aqui, né? Quando você põe o mouse em cima. Para realmente você descobrir qual que é o rolê que eu uso, aqui ó, nas extensões, você vai ter uma parada chamada Color alguma coisa. Eu não lembro, mas eu vou olhar aqui para você e vou deixar para você ir na descrição e já mandar para a galera aqui no chat da Twitch. Esse Color Highlight. Vou clicar aqui ó, vai abrir aqui no navegador. Já coloca aqui para a galera no chat e você já pode pegar aí na descrição. Bonitinho. Lembra, se eu esqueci de colocar na descrição, o que você faz? Você coloca no comentário, Marco, você esqueceu de colocar o link na descrição lá da cor. Aí eu pego e coloco porque eu sou um só e eu esqueço os bagulho. Beleza? Desculpa, mas eu esqueço. Fechou? Então vamos voltar aqui ó. Então fechou aqui na suavidade. Agora sim, está a nossa borda ali. Pronto. Posso fechar aqui também. Beleza? E vamos ver se funcionou, né? Deixa eu voltar para o Explorer aqui, clicando no primeiro ícone. Clicar, arrastar um pouquinho mais para o lado esquerdo. Agora sim está feliz. Vamos voltar no nosso layout e está a sombra. Agora só está faltando centralizar o nosso rolê. Então a gente quer centralizar isso aqui para o centro ali de tudo. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Eu tenho aqui o nosso text bonitinho e eu quero colocar ele lá para lá. Aí temos aquele problema que a gente tinha comentado do texto, né? Eu não consigo colocar aqui ó, o text align center, né? Por que eu não consigo para esse? Porque o que ele vai fazer? Ele vai centralizar o texto que está dentro da caixa. Porque tem um texto dentro do input. Eu quero centralizar o input de fato. Aí existe uma butreta para eu centralizar o input de fato que dá para fazer assim ó. Eu venho aqui e coloco um display block para ele. E aí tem uma propriedade chamada margin left alto e margin right alto. Beleza? Que vai centralizar, colocar ali no centro. Ô Marco, que magia! Tranquilo, né? Essa magia está explicada aí no vídeo de display block que está aqui no YouTube também, beleza? Por isso que eu não vou explicar de novo não. Eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, né? Toda hora. É chato pra caraca. Então você vai lá, assiste o vídeo, põe aí, dá aquelas comentadas, né? Dá aquele like chavoso, né? Faz tudo o que tem que fazer e que você já sabe o que tem que fazer. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí também, beleza? Nesse vídeo ou no outro, você escolhe. Show? Então vamos lá. Aqui está bonitinho agora pronto pra gente. Só que repara uma coisa interessante. A fonte não é uma fonte legal. Eu queria que fosse a fonte aqui, né? A fonte pixada. Que eu escrevesse e aparecesse a fonte pixada. Ia ser muito mais legal. Lembra que eu falei lá, eu acho que no primeiro ou no segundo vídeo, que nem todos os elementos erram a fonte que a gente coloca no body? Aqui está um elemento que não herda, o input. O input não herda a fonte que a gente coloca no body. Mas é fácil pra gente fazer herdar. Se liga só como é fácil. Vamos voltar ali no nosso código que eu vou te mostrar. Aqui no nosso código, a gente vai colocar aqui o fonte family, que é a família da fonte que a gente quer. Em vez de especificar a fonte de novo, a gente vai colocar isso aqui. Inherit. Inherit é de herdar. Herda a fonte family do pai. Beleza? Aí vai pegar do pai por padrão. Conforme já é pego aqui no nosso H1, sem colocar essa propriedade. Mas no input a gente tem que colocar essa propriedade. E aí já pegou a fonte. Olha que interessante. Beleza? Outra coisa que eu quero fazer. Repara aqui que quando eu escrevo o texto, está muito grudado e está pequeno. Então a primeira coisa é que eu quero aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Então vou aumentar aqui pra colocar uns 15px. Acho que vai ficar legal. Olha lá, já ficou mais interessante na hora de escrever. E a outra coisa, eu quero esse espaço aqui. Realmente a fonte não fique grudada. Se eu quero um respiro interno, eu vou adicionar uma propriedade chamada Padding Left. E vou colocar aqui de 10px. E o Padding Right também. Pra ter a garantia de quando passar o texto pro lado direito, também colocar esse espaço, esse respiro interno. Olha lá. Agora você escreve e tem um respiro do lado esquerdo. Em cima e embaixo não precisa, porque o input por padrão já centraliza o texto que você coloca. E como a gente colocou uma altura legal pro tamanho, ficou de boas. Aí você pode estar falando, Marco, eu quero tirar esse foco aqui. Esse amarelo que é colocado. Não tira. Tá feio. Deixa feio. É pra acessibilidade, galera. Ajuda quem tem realmente algum tipo de distorção pra ver o conteúdo. Então não tira, por favor. Deixa o negócio feio aí mesmo. Dá humildade. Ajuda a galerinha. Se você for tirar, você vai ter que colocar um comportamento tão bonito quanto. Beleza? Um destaque realmente que o campo tá selecionado. Beleza? Só toma esse cuidado, por favor. De verdade. Então, fechou. É isso aqui que a gente queria, né? Ó, componente pronto, bonitinho. O que a gente tem aqui também? Vamos dar um besouro aqui pra gente já ver, ó. Opa. Também tem o espacinho aqui, ó. Desse elemento pra esse, né? De 15, ó. Tá vendo? 15 px aqui de espaço entre os dois elementos. Vamos adicionar esse espaçamento. Então lá no nosso label, ó. Vou voltar aqui no label. E vou colocar uma margem na parte inferior de 15 px. Ponto e vírgula. Volto lá no nosso código, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Ali, ó. Já deu o espaçamento que a gente queria. Beleza? Então já ficou um pouco mais interessante. Agora sim. Agora tá mais perto do nosso layout aqui, ó. Show? Bem de boa, né? Tá bem, bem feliz mesmo, ó. Tá bem perto do nosso rolê. Evoluímos legal. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado aí do rolê. A gente vai ficar criando componente e aprendendo bastante sobre propriedades CSS. Vou mostrando pra você. Algumas eu já explico agora que são mais intuitivas. E outras propriedades que são um pouco mais chatas de entender. Elas requeram um pouco mais de cuidado. Eu fiz um vídeo específico pra elas. E caso eu não tenha feito, eu faço. Não tem treta. Beleza? É isso aí. Valeu. Obrigadão. E vai assistindo aí o rolê. Espero que você esteja gostando. Papo? Valeu. E vai assistindo aí. E vai assistindo aí. E vai assistindo aí. Legenda por Sônia Ruberti